Comentrailer Eu não Eu gosto, tu gosta Opa, vai estar se jogando Caraca, esse ator, cara Ele é a cara do Homem-Aranha desenhado pelo Humberto Ramos É igualzinho Acho que até o do Steve Ditko ele lembra um pouco Não, mas o Humberto Ramos Cara, não conseguiu Deixa o cara aparecer Vamos lá Cara, vazou tanta coisa que essa cena No dia que filmaram o pessoal jogou na internet Vazou muita coisa desse filme Na internet já, cara Cenas do Ryan e tudo Olha só Danny The Hun Porra, o Danny The Hun Tá aparecendo com O Tobey Maguire no terceiro filme Quando ele virou o Homem-Aranha É verdade Tá Bom, novamente Vamos ver se a história do pai dele agora vai ter algum sentido Não, não, não Viu, aqui ó Viu o Octopus e a Butlin Caraca Viu? Agora vai ser assim, um monte de armadura tipo o Tony Stark, né? O nosso considerado duende verde Pô, mas aí é tudo culpa da Oscorp? É isso? Ah, o que parece sim, né? Cara, esse Danny The Hun é muito, muito canastrão, cara Cara, eu não tô gostando da máscara do Homem-Aranha Não tô gostando nem um pouco É esquisito Que isso? Eu achei que foi melhor que aquela última Que aquela lente amarelada Eu não gosto de... Definitivamente eu não gosto de Electro, cara Mas tu vê que um Tony é só porrada, né? É só porrada Esses sussurros aí Mas Electro não tem nada a ver, cara Saiu lá Espetacular Homem-Aranha 2 A ameaça de Electro Isso é um nome gigante Terminou Vamos lá Fica aí o Alan e o Udo aí Fazendo uma pose Legal, olha só, galera Vamos lá Vamos combinar aqui De que é um trailer Que tá com cara de ser aquele tipo de filme Que o trailer vai barrar o filme De novo, né? De novo Então o que que acontece, cara? Porque o trailer do primeiro filme Tinha justamente isso A melhor parte do trailer Era justamente naquele ângulo Em primeira visão, né? É Em primeira pessoa Do Homem-Aranha se balançando Aquilo foi muito bacana No primeiro trailer Daí quando você vê o filme Não era tão bom assim Agradou o público Sim Sempre agrada 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 a que público, cara? E eu acho que agradou mais o público infantil Infantil, sim Tudo bem Agora assim Cara, a galera também Eu não sei Eu não sei Eu não sei se é memória curta Eu não sei se é questão de De não conhecer mesmo O cânone, né? E as histórias clássicas Da personagem Ninguém lê, mano Você sabe disso, né? A ordem do dia é a leitura aqui A gente sabe que ninguém lê pra ele Então esse é um grande problema Por exemplo Aí nesse trailer Eu já vejo algumas coisas Que me remetem sim Aos quadrinhos clássicos Não Legal Que é o que? Um bando de super vilões Se unem Pra deter o aranha Sem um objetivo claro É, o objetivo é só deter o aranha Só deter o aranha É A gente não tem outro objetivo A gente odeia o aranha Vamos deter o aranha Vamos lá Então as histórias antigamente Elas eram muito assim O cara não tinha muito o que fazer Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um super grupo Tipo os executores Primeiro super grupo Super grupo O filme dos primeiros Era assim Um bando lá Se miram ao grande verde Pra destruir O aranha Simplesmente Porque ele era o aranha Os executores até tinham aprendido Numa história anterior Mas cara Isso fica muito poeril É Complicado Mas aí Até faz sentido Se você direciona o filme Como o primeiro filme foi direcionado Pra um público Um pouco mais jovem Isso Faz sentido Faz sentido E aí porrada 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 Será que a gente já viu tudo no trailer? Eu acho que sim Cara Será? E depois vai ser blá 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 De Gwen Stacy Aí a gente vai ter que ficar Na expectativa se morre ou não morre Foi tudo meio secreto Nota que no trailer Nem dá esse tipo de perigo Pra Gwen Stacy É O duende tá lá O duende tá lá Beleza O duende Stacy tá lá Ela não aparece no trailer Não vamos dar mais detalhes Mas nas fotos do filme Ela aparece com aquele vestidinho verde Tudo bem Vestidinho verde a mulher pode ter usado Por exemplo A não ser que ela seja uma daquelas patricinhas ricas pra cacete Que só usa roupa uma vez É Ela fala não Hoje eu vou morrer e vou de verde É Entendeu? Então o grande lance é o seguinte galera Olha só Pô A gente conseguiu já ver algumas coisas aí Parece Se aquele bando de armário Aqueles lockers lá que abrem Sim E tal Não tiver um monte de vassouras voadoras do duende verde Será? É o que ele já usou Se não tiver aquilo Vai ser meio Tony Stark né cara É Vai ter o planador 1 Planador 2 Ou a vassoura É e tu falou um negócio no meio disso né Tem a asa do abutre Isso 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 que eu queria falar cara Porque olha só Nós estamos indo pro filme 5 Se a gente for contar Se a gente for contar todos eles Tá? É óbvio que não vamos contar Mas se a gente fosse contar todos Estaríamos indo pro filme 5 E o próximo filme seria o filme número 6 Que daria a entender Que poderia se colocar o sexteto sinistro Como aquele boato Que o Jamie Foxx Jogou na rede Não O boato parece que tá claro No mínimo o Jamie Foxx né Viu o set Viu aquilo lá E falou Ah vai ter Ou de repente não tem Falando assim ó Planta essa ideia A gente não sabe o que que rola Na verdade assim Tudo isso é muito né Tudo planejado É verdade Então o que acontece Só bom que não Acho que não Então o que que acontece é o seguinte Bom O meu problema com o trailer É que não fica clara Quais são as intenções Do Danny Derham Afinal de contas Ele vai aparecer como Ele tem que aparecer Como o melhor amigo do Peter Parker Sim E no trailer Na sinopse oficial Diz que ele está voltando O melhor amigo dele está voltando Então ele estava fora Ele estava fora Então Ele volta Beleza Ele volta Então vai dar tempo Em duas horas de projeção Duas horas e meia que sejam De você botar um melhor amigo Se transformando Num super vilão Já que na última trilogia Do Sam Raimi Eles precisaram de três filmes Para poder plantar essa ideia E fazer com que ela Ficasse consistente Porque realmente Fica consistente Tá você não gosta Do terceiro filme Mas cara Ficou consistente Sim Três filmes para o cara Se tornar o que ele tornou Se tornou É verdade Acabou se tornando e com motivos Tu acha que dá para plantar isso? Cara é muito complicado Se foi em duas horas de filme Eu acho que dá para se plantar a ideia Para um próximo filme Cara virar o vilão Mas ele já apareceu Como do Eddie Vieira Esse é o problema Esse é o principal problema Estão jogando elementos demais E talvez Não vai dar tempo De explorar isso tudo O próprio Rhino Ou Reno Não sei como as pessoas Estão pronunciando Eu sempre chamei de Rhino Até por causa da música Do Leonard Skinner Né? Eu sou fã já há muito tempo Né? Eu sempre chamo de Rhino Porque Eu sou fã do Leonard Skinner Então Então o que acontece A coisa é a seguinte Bom, o Rhino Beleza Pelo que o Paul Jamat falou No meio do ano Ele disse que o personagem Ia aparecer assim Já é mentira Ó É mentira Porque não vai ser só isso não Ele vai aparecer mais no filme Deu para ver no trailer É E o Electro parece que vai ser colocado Também para o terceiro filme Então supostamente O Electro Pelo que o Jamie Foxx já falou Ele vai morrer Porque ele deixou isso bem claro Exato Ele já falou disso aqui Eu não vou repetir Então você procure lá No nosso site tem lá Bota lá Electro Tu vai ver a notícia É verdade É o seguinte Tá? Ele já falou isso Porque ele falou Bom, a energia não morre É aquelas Muda de forma Muda de forma Exato E tal É isso que ele falou Então o personagem dele morre nesse filme E voltaria no cesteiro Exatamente Possivelmente liderando o cesteiro Sim Né? Agora Agora vamos ser sinceros Esse trailer não conta história nenhuma Não tem Não tem nada É um trailer épico É Porrada Homem-Aranja caindo É legal Sim É bacana E pá porrada Pá Emostone Pá Tem que ter Explosão Teia Pum Emostone Isso Pá Não sei que bem Emostone Legal Bacana Mas e ai? E ai? Não teve nada que dissesse assim mesmo Além dos easter eggs que colocaram Que enfiaram na nossa cara Sim E que a gente viu Porque não tem como Se calou É verdade Você vê o trailer né cara A gente fica igual o Marcos Mion Ficava lá naquele piores clip do mundo Pode crer vai Vendo cinquenta vezes Aí Você não tinha visto não Não Não, não Eu não tinha visto Eu via duas trezentas vezes Parece que eu pegava alguma coisa Eu não pego Eu não tenho Por isso que esse trailer Eu dou duas poltronas pra esse trailer Duas poltronas? Eu dou duas Tá, eu também dou duas poltronas Eu vou ficar contigo Acho que duas poltronas é o suficiente Duas de cinco Duas de cinco ali É Ah Vou ver pra ver qual é Mas não é isso tudo É Não espere muito Agora vamos ver Em Mark Webb eu não confio Eu não posso dizer que eu confio no Mark Webb Igual eu confio no Joss Whedon Não, não Nunca Não tem como Então galera Vamos lá Vamos ver Eu espero que você curta o trailer aí Reveja Reveja Comente Não deixe de se inscrever no nosso canal E de continuar a nossa fanpage no Facebook A gente se vê numa próxima oportunidade Até a próxima